Nathiele trabalhou mais de quatro anos em um hospital, mas teve que sair do emprego para cuidar da filha. Segundo ela, há muito tempo vinha tentando uma vaga em um Cimei, mas por causa da pandemia, tudo mudou de uma hora para outra. Trabalhava meio período no hospital e meio período eu ficava por conta de atendimentos, que eu sou designer de sobrancelha. Como eu saí lá do hospital, eu tive que abrir o meu próprio negócio para tentar conciliar, cuidar da minha filha e continuar os atendimentos. Então assim, eu tive que organizar a minha salinha aqui, que é no salão da minha sogra, para tentar continuar, porque não tem como a gente parar de trabalhar. O novo coronavírus também mudou a vida de muita gente. Pais e mães voltaram a trabalhar, mas estão esbarrando em um problema. As creches e as escolas continuam fechadas e as crianças estão de férias. A Daniela é corretora de imóveis e conta como ela faz nessa época para trabalhar e cuidar dos filhos. Quando eu preciso sair para atender clientes, eu conto com a ajuda do meu marido, que ele vem para casa para poder ficar com os meus filhos. Ou então, a gente sempre leva as crianças para a casa da minha mãe. É lógico que com todo o cuidado, as crianças vão com máscara, minha mãe fica com máscara, eu oriento a todos para respeitarem o distanciamento social. Geralmente são os avós que ajudam nessa tarefa. Só que muitos são do grupo de risco e por isso estão evitando o contato por causa da Covid-19. Milena é vendedora e tem dois filhos pequenos. Como não tem com quem deixar as crianças, ela entrou em um acordo com a empresa e pediu para trabalhar em home office. Com a pandemia, os empresários descobriram que trabalhar em casa pode sim ser mais vantajoso. Eles acreditam que quando o colaborador trabalha de casa, ele pode render bem mais do que quando está na empresa. Só que quem vem trabalhando assim, em home office, diz que trabalhar de casa não é tão fácil. É o caso da Milena, por exemplo. Ela disse que de um tempo para cá, está tendo que se virar em três, ao mesmo tempo, para dar conta dos filhos, da casa e também do trabalho. Não é porque está em casa que a gente acha que está tranquilo, né? Não, eu tenho minha rotina, meu horário. Eu brinco, eu falo que eu coloco até o uniforme da empresa, como se eu estivesse indo para a empresa todos os dias. Tem horário comercial. E além disso, a gente tem que estar cuidando dos filhos, tem que dar uma atenção, tem a casa e a gente vai se virando.